Bom galera, hoje nós vamos fazer uma lista sobre os 10 carros zero quilômetros mais baratos do mercado brasileiro. Mas é uma lista simplesmente colocando quais são os 10 carros, porque isso aí tu pode olhar na internet. É, hoje nós vamos fazer um comparativo entre eles e ver o que realmente está valendo a pena comprar ou não, né? Então liderando a lista dos carros mais baratos do Brasil, hoje tu compra ou um Renault Kwid Life ou então um Fiat Mobi Easy. Bem que tu gosta, né? Não, não gosto. Cara, são os únicos dois carros na faixa dos 30 mil reais. Pois é, e na verdade são dois carros que eu acho que nem deveriam existir no catálogo de uma montadora. Por quê? Porque eles não têm o mínimo de conforto necessário para a gente andar no Brasil hoje. Não o carro em si, mas essa versão especificamente. Pois é, eles não têm ar-condicionado, não têm direção assistida, nem hidráulica, nem elétrica, não têm vidro elétrico. Ele mal vem com banco e espelho só porque a legislação manda, né? Quatro rodas vem. Ah, eu acho que sim, né? Uma quinta, talvez. Mas acho que antes de a gente partir para os próximos carros da lista, vale a pena a gente falar sobre o Kwid e o Mobi. Para quem que serve esse tipo de carro? Cara, o Kwid deu muito problema no lançamento. Todo mundo lembra aí dos carros com problemas freio, suspensão e mais um monte de outras coisas que aconteceram que só não queimaram mais a imagem do carro porque o Onix bateu esse recorde no ano passado, né? É verdade. E o Mobi, ele é um carro que não deu problema, pelo menos isso, ele não estraga, mas ele tem um problema muito sério. Ele é muito pequeno. Para tudo levar bagagem, para tudo viajar, ele é praticamente inviável. Ele é um carro extremamente urbano. Sim, basicamente assim. O Kwid é uma construção muito simples e que não me parece um carro muito durável para daqui anos. E definitivamente não é, porque tem vários propriedades reclamando exatamente disso. E o Mobi é um Uno com porta-malas menor. Para quem que serve o Mobi, realmente tem uma inscrita aqui do canal que falou que na garagem dela só cabe o Mobi pelo tamanho do carro, então... Na verdade era o Mobi ou o Kekê. Ainda bem que ela escolheu o Mobi. Ainda bem que ela escolheu o Mobi. Mas aí se tu quiser o mínimo de conforto, se tu quiser agregar pelo menos a direção assistida e o ar-condicionado, tu paga R$40,990 no caso do Kwid Zen e R$41,990 no caso do Mobi Like. É, Felipe, eu acho que no mínimo a gente tem que ter esses equipamentos. Isso é o mínimo. Hoje em dia já não dá nem para pensar em comprar um carro sem isso, né? E aí eu vou dizer mais. Eu acho que agora a gente começa a entrar numa faixa em que fica muito tentador comprar um carro usado, né, Gustavo? E aí vem aquela grande questão. Se tu vai comprar um carro usado, não esqueça de consultar a placa dele na empresa Olho no carro.com.br. Ele vai te dar um histórico completo e tu não vai levar a furada para casa. Por exemplo, tu vai descobrir se o carro não é de leilão, se ele não sofreu algum sinistro, se ele não tem pendência judicial ou pendência financeira. E ainda usando o nosso cupom Opinião Sincera, tu ganha 15% dos descontos dos serviços deles que já são bem em conta, perto do benefício que tu vai ter. E eu digo para vocês, um usado nessa faixa de preço é bem melhor do que esses zeros aí. Mas a gente está falando de carro zero, então vamos seguir a nossa lista, né? Mas seguindo essa lista, vamos para o Uno que tu já tinha citado anteriormente, que é um carro que hoje está sendo vendido na versão de entrada por R$ 44,990 mil. Que é a versão Atractic que já vem com ar-condicionado, diossal aérea, vidros, travas e as coisas que são obrigatórias por lei, né? ABS e airbag. E principalmente espaço para colocar um pouquinho de bagagem no porta-malas, né? Eu acho que o Uno é uma opção muito mais inteligente do que o Mobi, por quê? Porque ele não é tão maior assim. Claro, caso a tua carácia seja muito pequena, como é o caso da nossa amiga aí, aí realmente não tem muita salvação. Mas se tu puder, compra o Uno, porque o Uno é mais versátil, né? E ele também é um carro que está mais tempo no mercado e tudo mais, apesar de que a gente sabe que isso pode ser ruim, porque pode ser que ele saia de linha, mas ele vende mais que o Mobi, eu acho. Ele só não vende mais porque o Mobi é muito barato mesmo. E aqui eu acho que vale citar que a Fiat fez um downgrade no motor do Uno. É, eles estão... Inclusive no Mobi também, né? O Mobi tinha a versão 3 cilindros, 1.0, que era o motor Firefly, que era o motor Tribom, e eles resolveram trazer o motor mais barato, que era o 1.0, 4 cilindros, chamado de Evo, que é um motor... Que é o Fire, antigo Fire com um pouco mais de potência. É, mas é ruimzinho, né? É, já passou, já deu a época dele, já. Nunca foi muito econômico e nem muito potente. E a gente fez essa lista baseado no que está no site das montadoras. O Sandero Life, que seria a primeira versão de entrada do Renault, que eu acho muito mais inteligente do que o Kwid, por quê? Porque ele é mais espaçoso, ele é mais resistente, ele tem peças de melhor qualidade, apesar do acabamento ser tão ruimzinho quanto, né? É, mas pelo menos o porta-malas tem 320 litros, é o maior porta-malas da categoria hatch, né? O Sandero Life hoje está anunciado no site a R$48.290. Pois bem, se tu entrar no monte o seu, a Renault está oferecendo um desconto de R$5.000, ele baixa para R$43.290, o que torna ele mais barato do que o Uno. Eu acho ele até mais interessante neste momento, por quê? Porque ele tem a mesma coisa que o Uno oferece, porém R$1.000 mais barato. E com mais espaço. E com mais espaço. Vale a pena citar também que esse Sandero, ele é equipado com motor 1.0 de 3 cilindros, que é similar ao do Kwid, mas ele é mais potente, por quê? Porque ele tem variador de fase nos comandos, ou seja, é um motor mais moderno, que vai te dar mais potência e também uma eficiência um pouquinho melhor no consumo de combustível. É, o bom do Kwid é que ele é muito leve, então ele termina sendo econômico também. Exato, as pessoas acham que não, o Kwid é mais econômico, sim, mas ele tem que arrastar menos peso, então é mais fácil gastar menos combustível, né? Mas seguindo a nossa lista, o Hyundai HB20 modelo Sense, que é a versão de entrada 1.0 3 cilindros, está exatamente no mesmo preço de tabela do Uno, R$44.990. E já é a versão, já é o modelo novo, né? Já é o modelo 2020, com aquela frente controversa, né? Mas já é o modelo novo, enquanto que o Uno é o modelo jamais ultrapassado. Qual dos dois tu compraria? Com certeza, e olha que eu sou fieteiro, como o pessoal fala, mas com certeza eu compraria o HB20. Como eu queria ter visto essa cena antes, cara. O fieteiro dizendo que não compra um Uno e vai comprar um HB20. E eu concordo plenamente contigo. Os materiais empregados são melhores, o carro em si é mais acertado, é um projeto mais moderno, vale mais a pena, né? E é um motor 3 cilindros muito bom também. Mas falando em motor 3 cilindros, a gente não pode deixar de citar o Ford K modelo S, ou seja, o de entrada. Está tabelado hoje a 46680 no site da Ford. Cara, esse motor, ele realmente é melhor do que o Dogaba 20, ele já foi o melhor motor 3 cilindros do mercado, é 1, 2 até hoje. O K é um carro que vende super bem, está sempre lá brigando pelo segundo ou terceiro colocado nas vendas totais. E eu vou dizer para vocês, ele tem alguns defeitos? Tem, mas ele é um carro que pelo menos não incomoda, é econômico e que no final das contas tem uma boa revenda também. E, de novo, com todos aqueles equipamentos que são o básico que a gente precisa. O item básico de conforto e conveniência que é ar-condicionado e direção elétrica, né? A vida elétrica dianteira também tem. Também, e travas. A partir daqui, a partir desses últimos carros que a gente falou, todos eles têm exatamente os mesmos equipamentos. E agora vem um que eu sempre recomendo. Por quê? Porque eu andei nesse carro e eu me apaixonei pela dirigibilidade. Volkswagen Gol 1.0 3 cilindros. Eu sei que muitos vão torcer o nariz, vão dizer assim, pô, mas esse é um projeto antigo, é um carro que já está morrendo, que a Volkswagen tenta tirar de linha todo ano. Pois é, gente, por que ela não consegue tirar de linha? Ela botou o Up, o primeiro Fox, depois botou o Up, nenhum dos dois foi bem sucedidos e o Gol continua vendendo. Mas também, né, vocês viram, por acaso, o Up nessa lista? Até agora não tem, né? E não vai ter, inclusive, eu já vou dar o spoiler, não vai ter. Então, como é que nós vamos vender se continua vendendo o Gol, óbvio, não é barato? Tá, tudo bem, não é barato, né? R$ 47 mil, um 20, não é tão barato assim. Mas, ele é um carro que não estraga, que tem manutenção barata, que tem bom espaço interno e, como eu já falei antes, uma dirigibilidade excelente. E aí vem com o que o Gustavo falou antes, todos os itens de conveniência que os outros já vêm também. Hidro elétrico dianteiro, ar condicionado e direção assistida. Tá bom, né? Tá ótimo. Mas, Gustavo, voltando para um Fiat que eu até abri o site, eu realmente não acreditei que ele ainda existisse. Até eu achei que já tinha um chá de fora de linha esse carro. Pois é, o Grand Siena, ele é anunciado na versão Atractive, o 1.0, 1.0, é o motor Evo, 4 cilindros, a R$ 47,990. Como é que vende o negócio desse, hein? Cara, acho que é porque o porta-malas é grande, só por isso. É, definitivamente é o primeiro sedã com espaço amplo, né? São 520 litros de porta-malas. A gente já mostrou o carro, sabe que ele é realmente diferenciado por dentro, né? Ele não é exatamente um carro simples e está figurando na nossa lista dos 10 mais baratos. Então, realmente, ele merece pelo menos um voto de confiança aqui, né? É, se precisa de muito porta-malas, é esse carro aí o correto. Então, não compra nada mais barato que isso. Agora, o carro que mais vende no Brasil. Tá caro, né? Tá caro. R$ 48.690, tu leva um Onix Joy. Não é a versão nova, não é aquela que tem motor turbo, aquela que tem 5 estrelas, é o quase bateu-morreu aí, né? Agora, na verdade, Felipe, é só Joy. Ah, é? Esquece o nome. Não é mais Onix. A GM resolveu tirar ele do nome. Bom, o que ele tem de diferencial? Motor 4 cilindros, 1.0, câmbio de 6 marchas e vem com os mesmos itens de conforto dos outros. Vida elétrica, direção elétrica e ar-condicionado. Eu acho que o maior diferencial desse carro é ter sido o mais vendido dos últimos anos. Não é só isso. Ele é o mais vendido dos últimos anos, ele tem a manutenção mais barata e ele é absurdamente confiável. Ele não estraga. E quando estraga, é extremamente fácil e barato de arrumar. Tu chuta uma pedra e tu encontra as peças dele em qualquer lugar. Ou seja, é um carro que vale a pena recomendar? Sim, vale. Apesar de eu achar que tá caro, cara, depois tu não te incomoda durante muito tempo. Então é melhor tu pagar aí, sei lá, quase 10 mil a mais do que um Kwid, mas pelo menos tu leva pra casa uma coisa que não vai te deixar na mão, né? Nunca. E só que a Chevrolet não conseguiu fazer o que a Hyundai fez. Que a Chevrolet continua, manteve o Joy por uma estratégia e a Hyundai não fez isso. A Hyundai lançou o HB20 novo, mas não deixou o modelo antigo ainda, né? Não é que ela não conseguiu, né, Gustavo? Não quis, porque pra eles é muito mais fácil tu vender um carro que já tá com um projeto totalmente pago, mais caro. Ele é 4 mil reais mais caro que o HB20 de entrada, quase 4 mil, né? E ainda assim, a margem de lucro deles lá na estratosfera. Sendo que esse é o carro mais vendido pra locadoras. E pra finalizar esse vídeo com chave de ouro, nós vamos falar de outro Fiat. O Fiat Argo 1.0. Bom, o preço de tabela dele é 48.990 e vem com aquelas mesmas coisas que a gente falou nos outros. Porém, se tu clicar no site, no Ofertas Fiat, tem uma dica excelente pra ti. Corre lá, porque eu também não sei quanto tempo isso vai durar. Mas o fato é, a versão Drive, que é mais completa, porque tem o Multimídia, que é um Multimídia bem interessante. Inclusive é o carro que a gente testou aqui no canal. Se tu não viu ainda a avaliação, depois dá uma olhada lá. 46.990. Ou seja, ele tem mais equipamentos e tá mais barato do que a versão de entrada. Esse tá valendo muito a pena. Mas como diz o Gustavo, pode ser que tu chegue na concessionária e tu não consiga esta oferta, né? Mas quando tem no site, tu tem que ir atrás dos teus direitos. E vocês podem ver que a Fiat tá sempre figurando lá como no montante geral, sempre vendendo muito bem os carros. E por quê? Porque vocês podem ver que nós temos aí quantos? Cinco carros na lista dos dez são Fiat. É que a Fiat, ela tá trabalhando no nicho que hoje deu certo pra ela no Brasil. Carro barato, né? Carro barato, porque os carros caros realmente eles não se deram bem. Os premiums, os carros de luxo, não vingaram aqui no Brasil. Todos eles deram problema, sem exceção. Tipo o quê? Tempra, maréa... Olinha... Olinha... É. Então realmente deixa a Fiat nos carrinhos simples. Bom, galera, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero que a gente tenha conseguido ajudar vocês com alguma coisa. Mas o fato é, hoje se tu olhar os preços dos carros zero quilômetros, tá muito tentador comprar um carro usado. Tanto que eu comprei um carro usado e o Gustavo nunca comprou um carro zero. Nunca comprei um carro zero. Mas aqui, ó. Os de 30 mil reais, esqueçam. É a partir... Carro zero pra mim hoje, o mais barato... Quanto que é? Não, os que valem a pena são a partir de 42, 41 mil reais. 41 mil reais. É isso aí. Os de 30 e poucos, esqueçam. Vale a pena não, né? Na verdade, é o que oferece o mínimo pra tu não morrer de calor dentro do carro. Verdade. Valeu, galera. Valeu, pessoal. Bah, sério que tu aguentou até aqui. Então, Tchê, não te esquece de te inscrever no nosso canal. Também pode dar uma olhada na Contabilidade TV, que é um canal parceiro nosso, que coloca vídeos todos os dias. E também não esquece de entrar na nossa página no Facebook e no Instagram, porque lá a gente vai antecipar tudo o que a gente tá inventando por aí.